Fala, meus amigos da Solar TV, direto de Salvador, aqui na Expo GD. E hoje tenho a honra de falar com o presidente, novo presidente eleito da BGD, Guilherme Crispim. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, Ricardo. E as novidades aí para 2022, muitas ações legais aí na BGD. Sem dúvida, a gente está com muita proposta de trabalho interessante para o mercado, para o associado. Nós temos algumas iniciativas que daqui a pouquinho vai o pessoal ter mais contato, informação a respeito delas. Mas eu já posso te adiantar. A BGD, a partir de 2022, vai estar lançando a Universidade Corporativa BGD. Sim. Com o propósito de capacitar, de formar pessoas para o mercado, profissionais para o mercado. Nós entendemos essa uma demanda importante. O mercado está crescendo muito e... Precisa estruturar a parte de empoderar o público com informação. É, exato. E formar bons profissionais. Formar bons profissionais. Porque senão tem uma hora que você vai ficar estagnado. O mercado não vai ter como crescer, a não ser que alguém tire alguém de alguém. Sim. Que o que já está, de certa forma, acontecendo. Então, o propósito da Universidade Corporativa é nesse sentido, informar. Outra iniciativa muito interessante que a gente está trazendo é a Celo de Certificação ABGD. Então, a ABGD vai passar a certificar aquelas boas empresas de boas práticas instaladoras. Claro que isso sempre com muita transparência. A gente sabe que é um tema delicado certificar, validar o processo de alguém. Ele está sendo muito bem estruturado, muito bem conduzido, com pessoas que conhecem muito disso dentro da ABGD. Então, uma terceira iniciativa vai ser um projeto de eventos com palestrantes internacionais, um debate para o futuro, que a gente vai buscar trazer, buscar apresentar aí também. E uma quarta iniciativa vai ser o reconhecimento, a premiação, o que a gente está chamando de premiação do reconhecimento da ABGD, do setor, os melhores do setor, os melhores do ano da ABGD, para reconhecer esses bons profissionais. Então, essas são algumas iniciativas que a gente tem para esses próximos dois anos, um desafio interessante. E também outras iniciativas pontuais com relação à questão dos espaços de discussão próprios, de espaços de discussão relativo à bateria, do espaço de discussão relativo à módulos, inversores, cabos, chamados comitês, os grupos. Vocês estão estruturando, eu estou vendo que o time está aumentando da ABGD. Conselheiros específicos para cada segmento de mobilidade elétrica, de armazenamento. As outras ações também, fora solar, mas também eólica, biomassa, tudo está acontecendo junto, o time está crescendo da ABGD, é isso? É, o time está crescendo e se qualificando. A gente tem cada vez mais dentro desse grupo, desse colegiado. Pessoas de áreas distintas, com vivências práticas, que conhecem, têm as suas empresas, participam do mercado, sabem das dificuldades, o que é muito bom. E essa possibilidade, essa oportunidade que você falou, de ter pessoas que estão no dia a dia, que estão na vida diária. É a vida profissional dele, nesse ou naquele unidade de negócio e traz isso para a associação. Exato, traz para a associação e o foco nosso, você tocou num ponto que eu acho que é fundamental reforçar, a ideia dele é a associação. A ideia é de uma participação cada vez maior dos associados, uma discussão cada vez mais ampla, tentando entender e resolver, solucionar os problemas existentes. Eu entendo que a gente vai ter um período agora onde vai apaziguar um pouco essa discussão política toda que a gente viveu nos últimos dois anos. O que melhora muito é o espaço para o mercado, a discussão de mercado, de tecnologia. Nós ficamos muito concentrados nos últimos anos nessa discussão política legal, o que vai ser muito bom. Então, a expectativa nossa é muito positiva. Legal. Tá aí, pessoal. A gente vai acompanhar as novidades da BGD e você vai ficar bem informado aí. Guilherme, parabéns e muito obrigado aí pelo nosso bate-papo. Muito obrigado a você, Ricardo. Tamo junto.